Música O Departamento Nacional de Trânsito vai disponibilizar sua base de dados para as montadoras com o objetivo de facilitar os avisos de recall aos motoristas. O diretor do Denatran, Elmer Vicenzi, falou sobre o assunto no programa Por Dentro do Governo. O recall é um chamamento do fabricante em razão de um defeito que constatou no seu produto e que esse defeito pode causar danos graves e até a morte. Então o Departamento Nacional de Trânsito, em parceria com as montadoras, para dar uma maior eficiência nos recalls, vai colocar à disposição a sua base de dados para poder localizar esses proprietários. Existe um boletim do Ministério da Justiça, o boletim de recall, está disponível na internet, é da Secretaria Nacional do Consumidor. É só pesquisar, o boletim de recall tem diversos anos, 2016 já está disponível, em que a gente vê o quanto baixo é o atendimento do recall. E isso está colocando em risco a vida das próprias pessoas e dos demais. Mas a gente vê em casos aí, por exemplo, de veículos, em que acidentes podem chegar... O não atendimento do defeito pode causar uma lesão em 85% dos recalls. Motocicleta pode causar, inclusive, queda. 60% dos recalls é para evitar a queda. A gente pega um dos casos mais emblemáticos de recall que teve, que foi de airbag. Teve um atendimento de quase somente 16% dos veículos. Ou seja, mais de 85% de veículos estão andando na rua com seus airbags defeituosos. O governo está entrando com uma parceria para fornecer o endereço do seu proprietário. Mas somente para essa finalidade. Não vai poder utilizar para fins comerciais. Cada montadora só vai enxergar somente o endereço do proprietário dos veículos da sua marca. Isso é uma segurança para o consumidor. O governo vai fiscalizar esse convênio, vai garantir que realmente só seja utilizado para fins de recall. E garantir que realmente todos os veículos possam garantir, ter uma segurança para os consumidores. E todos esses defeitos serem saneados de maneira gratuita. Uma vez que é responsabilidade pelo código de consumidor que a montadora repare isso sem nenhum custo. E se os motoristas que estão nos escutando tiverem alguma curiosidade, se o seu veículo tem algum recall pendente, é só entrar no portal de serviços do Denatran, digitar o seu chassi, que ele vai poder conferir se existe algum recall aberto. E aí é só marcar com a sua montadora.